SAVC Sem Armas A Vida Continua Sem Armas A Vida Continua Nas quebradas, nas rouas Nossa vida é pra viver, irmão, presere a sua Aqui na SAVC, mano, a sigla é o colete Quem tem maldade na cabeça, anda de capacete A bala fura, a tritura, a costura é óbito, irmão Rajada, corta, que entorta, peneira, rasga, pulmão Seguição, HK, matraca, ponto 40, ponto 50 Põe na mira, concreto, arrebenta Lança granada, bazuca, derruba até avião Esfarela, vira cinza, desmancha no chão Humano de arma, na cinta, homem de aço Se pinta, queimata, morre, que nem por que não se justifica Arma pesada, que nada, para com essa ideia Deixa o seu filho nascer, brinca, pula na terra Com ferro, velho, ferido, disso nunca se esqueça A salvação que ainda é Deus, a morte é um capeta Caixa de glock, contrabando, quadrada, vuzil Os nicotélio do Brasil, lá no rio Itubil Começa a guerra contra o tempo, é a nossa expressão A nossa arma está na mente, é a paz, união Essa rajada é pra secar, a munição tá no pente O nosso tiro é fatal, a mira é consciente Então se liga nas ideias, vem com nós Escuta sem arma, S, A, B, C, a vida continua